Galera, hoje nós estamos no parque aquático do Sr. Cérebro Cérebro, o cabeção cara, isso mesmo Vamos lá, oh, 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 oh Espera aí mano, o que é isso aqui? Acho que tem alguém caindo dentro da piscina Eita véi, ficou só a caveirinha Ó, aquele lá em cima lá, o Sr. Cérebro Ele tá parecendo mais um rato, né? Em vez de ficar vigiando os outros Ele fica ali disfarçando E aquilo ali não é roupa de piscina não Vambora galera Simbora conhecer o parque aquático dele E ver se é bom mesmo Ó, parece que tem água entornando Opa, pera aí, já morri já Mal comecei o jogo, mano Que que é isso? Vamos lá novamente Aqui galera, por aqui Por aqui, não pode pisar nessa água Tá muito pertinho da outra, hein? Eu não sei se essa água aqui tá eletre... Eletre... Eletreocultada? Eletrezada? Ah, sei lá, vambora Ah, pera aí, mas tem alienígena nesse negócio aqui, mano? Sai fora! Esse é o parque aquático comum ou o parque aquático dos alienígenas? Deixa eu seguir esse... Oh, 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 dei bem, deu bem Deu bom pra nós Já chegamos e já passamos direto no labirinto Sem perder Eu quero saber onde tá minha bermuda Eu tô só de sunga Aí, ó, perdi também Perdi, hein? Vamos lá, galera E já vou falar pra vocês uma coisa Se você não deixa seu like O único parque aquático que você vai ir no verão É o desse homem aqui Onde eu tô perdendo todas as minhas jogadas, mano Vamos lá, galera Que agora vai dar certo Tem que dar certo, né? O problema é que eu sou quase do tamanho desse quadradinho, ó Qualquer vacilinho que eu der aqui Eu pulo fora, mano Isso, 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 isso Beleza Checkpoint pra nós Oh! Sei não, tá Mas tá saindo um negócio marronde Dentro do banheiro Pode ser água de esgoto, cara Aí brincou comigo Isso Deixa eu dar uma... Ai, meu, eu vou ter que descer pelo vaso O que é isso? Onde que eu... Onde que eu entro aqui? Onde que eu saí, cara? Parece que eu atravessei uma parede dentro do vaso E foi isso mesmo, ó Tô dentro da rede de esgoto Não buga não, Jô Não buga não, porque Isso aqui deve ser toda a água contaminada que sai da piscina Ó pra você ver São as pessoas que fazem xixi dentro da piscina, cara Espero que você não tenha feito isso nenhuma vez, hein Oh! Tô de olho em vocês Simbora O que é aquilo? Meu Deus do céu, vamos lá Ó, ih, perdi Cara, parece que eu vi que alguém caiu ali E eu fui no mesmo lugar Vai de novo Deixa eu ver aqui, ó Aí por aqui Eu tô seguindo Ó, alguém Isso não é trapaça, cara Isso é pegar o bonde Tá ligado? Isso é pegar o bonde, mano Não é trapaça Trapaça é se eu tivesse saltado a cena do jogo Deixa eu ver Deixa eu pegar o checkpoint aqui Ó, o que o Sr. Rato tá fazendo ali, mano? Ele tá fazendo alguma coisa ali, ó Ele é horrível Ele é muito feio, cara Ratão O dono do parque aquático Isso Eita, mano Achei que eu tinha perdido aqui, ó Cadê o Sr. Ratão? Cara, a boca dele é xixi até verde Sai fora Ele tá parecendo aquelas bonecas de filme de terror Uh, entra no portal Oh, oh, oh Senhor Ratão Eu tenho um chamado pra vocês Eu não quero comprar nada, cara Eu só quero Opa, deixa eu voltar aqui Deixa eu pegar o checkpoint aqui Que se eu não pego o checkpoint Aí eu perco Sabe na hora que eu vou parar? Lá no início do jogo de novo Aí eu não quero isso, né? E eu já vim longe demais Beleza, beleza Pegamos aqui Ó, aparece que essa paradinha aqui afunda E aparece de novo Deixa eu ficar de olho aqui, ó Só tem um aqui, como é que eu vou saber? Vamos lá, gente, eu não tô vendo nada, cara Aí fica invisível Ah, beleza, peguei, peguei Ficou invisível, mas deu pra pegar ainda Uhul Toma que esse estoquinho não afunda, né Pra cá E aí, deixa eu dar uma olhada, não afunda não Checkpoint, checkpoint Do sim Ó, esse tem que tá bugando, cara Tô tentando passar aqui, mas tá meio bugando Não tô conseguindo concentrar, não Isso, isso O bom que pisar dentro da água não perde, né Um dia eu quero fazer esses desafios aqui, cara Pra mim fazer na minha piscina Deixa eu puxar mais longe, isso aqui, ó Vai ficar melhor assim Vai, garoto Vai, filhão Ah, tá achando que é Ai, afoguei de novo, olha lá O cara também afogou Salva vidas Você não tá valendo de nada Opa Ai, meu Deus Meu jogo tá dando uma bugadinha aqui, cara Tô tentando nem concentrar Ainda bem que eu peguei o checkpoint Uaaaaaah, menino Sobe Isso De carreirinha E de pouquinho em pouquinho Tu chega lá E o sorratão Vai ter que esperar Cadê o sorratão? Ó o homem aí, gente Tá doido, velho Ele é gigante Isso Eu nunca vi um tipo de atração De parque aquático Igual essa aqui, não, hein Isso é de quinta categoria Será que dá pra pular aqui? Eu tô querendo trapacear o jogo, galera Mas eu acho que não dá, não Eu tenho que terminar essa jogada aqui, ó Ir até o finalzinho do jogo E na hora que eu der Eu ir até o finalzinho Eu consigo voltar E pular ali, ó Se eu tentar trapacear Vai dar ruim, pra não É isso, Batista Tem hora que um levanta Eu não tô pegando o ritmo, não Tem que ser uma que um abaixar E eu pular Isso Deixa eu ver como é que funciona Essa paradinha aqui, ó Sobe, 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 sobe Agora parece que nós estamos no nível do ratão, mano Eita, velho Eu vou ter que subir nos cookies aqui Até chegar na boca dele Tá brincando comigo Vamos lá, atração de parque aquático De quinta categoria Opa Dentro do... Ih, pulei dentro da boca dele, cara Os dentes estão se arredeados dele Que coisa horrorosa Ai, meu Deus Nossa, que língua noz Ai, ai Eu encostei naquele tártaro ali, ó Vamos lá, sem toscanejar Acho que eu falei a palavra correta Isso Cara Tá aqui, tá osso, tá Pra cá Uh, tá longe pra pular aqui, ó Boa, menino Boa, garoto Hum, saindo Eu acho que você quebra o estômago dele Ih Parque aquático cabuloso esse Tem que enfrentar isso aqui ainda, ó Tá parecendo areia E algas Mas se for algas Não é dentro do estômago dele Eita, mano Esse... Pasta já... Eita Já morri Já é rápido demais Muito rápido Galera, ó Que eu pular aqui já começa, hein Fica sabendo Que isso aqui É cocô, mano E eu morri Deixa eu ver Nossa, tava longe Cara, eu acho que eu não consegui sair daqui não, mano É, galera Sair daqui de dentro Vai ser um golpe de sorte Vamos tentar aqui de novo Deixa eu ver Essa posição aqui Tá bom pra mim Ih Uh, cara Fiquei caladinho, mano Eita, velho Tomara que eu tenha pegado Aquele checkpoint ali Foi complicado, cara Ah, peguei Peguei o checkpoint Peguei Checkpoint Vamos lá, Batista É hora de dar o fora Desse parque aquático Pode considerar Que o inverno chegou Hum Isso que Passado de uma vez Eita, mano Os gatos Ó, cara Tá parecendo com o meu gatinho Que eu tinha aqui, mano Mesma coisa do pretinho, cara Era o nosso gatinho Isso Beleza Eu acho que aqueles gatinhos Ele não é amigdia não Porque ele é ratão Ele não deve gostar de gato, não Isso Ô, opa Morri já Tinha alguém que entra de mim? Não, não tinha ninguém Então não precisa ir dessa Rapidez toda Vamos lá, galera Brilhou Ele vira Opa Pra cá Não sei se tem tempo, né Isso Virando Não esbarra nos carros Que você tá mais A 200 que uma por hora Você tá igual o frete, menino Cadê? Uou Acabou, acabou Acabou aqui, ó Aqui, ó Acabou, minha gente Vencemos Saímos desse parque aquático Fedido Não quero mais voltar ali, não Não, não, não Se eu quiser Eu vou montar uma piscininha de plástico E depois eu pulo nela E vou me divertir Me divertir desse jeito, beleza? Tchau, gente Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau